Às vezes nós achamos que simplesmente deixar de fazer uma coisa não é uma coisa tão importante assim. Mas omissão é algo muito sério. Olá, meu nome é Jorge Noda e eu gostaria de falar sobre o grande problema da omissão. Quando nós sabemos que devemos fazer algo e não fazemos, nisso nós estamos pecando. Às vezes nós não gostamos de pensar dessa forma tão negativa. Ah, mas eu estou pecando. Mas sabe, Deus nos criou para cultivarmos um relacionamento pessoal com Ele. E Ele revelou a sua vontade. E Ele deseja que nós possamos vivenciar essa vontade em todas as áreas da nossa vida. Na verdade, a nossa obediência à vontade de Deus é uma forma de nós demonstrarmos o quanto nós o amamos e como é algo tão importante e tão significativo para nós a nossa comunhão com Ele e a convicção, a certeza de que nós estamos dentro da sua vontade. Agora, ao mesmo tempo, muitas vezes nós estamos diante das diversas situações da vida e nós vemos necessidades, nós vemos situações que precisariam da nossa ação, da nossa intervenção e a gente simplesmente diz, não, vamos deixar isso para lá. E nem sempre a gente leva a sério que omissão é pecado. Isso é quando nós sabemos que Deus quer que nós façamos algo e nós não fazemos. Nesse momento, nós estamos tomando a decisão de desobedecer a Deus. Porque omissão também é desobediência. Sabe quando nós sabemos que devemos fazer o bem? Quando nós, pela palavra de Deus, Deus deixa muito claro aquilo que Ele quer que nós façamos e ainda assim nós insistimos em não fazer, isso é uma forma de dizer, Deus, eu resisto à sua vontade. Eu não quero isso na minha vida. Ninguém vai dizer isso, mas quando nós deixamos de fazer, nós estamos desobedecendo a Deus. Deus, por exemplo, disse que nós quer que nós cultivemos tempos significativos com Ele em oração, que nós meditemos na sua palavra, que nós perdoemos os nossos inimigos, que nós sejamos sábios no uso do nosso tempo, que nós nos santifiquemos e que não permitamos que pensamentos impuros ou maldosos ocupem a nossa mente. Nós sabemos de muitas coisas. Nós sabemos também que, através da palavra de Deus, que Deus quer que, em determinadas situações, a gente não fique omisso. Ele quer realmente que a gente tome decisões dentro da sua vontade. A omissão é a pior escolha. Deixar de decidir é a pior escolha. Especialmente quando nós sabemos o que devemos fazer, nós temos a capacidade de fazer, nós temos razões para fazer, e ainda assim nós deixamos para depois, ou deixamos lá, e achamos que isso não é algo tão sério. O fato é que quando nós decidimos omitir, como nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós? E como nós devemos, então, pedir perdão ao Senhor e pedir a sua graça, para que a gente possa viver de uma forma que o tempo todo nós estamos atentos e alertas em relação à vontade de Deus? Se eu gostaria de dizer para você, tome a decisão de obedecer a Deus. Não espere situações e circunstâncias. Tome a decisão de dizer, se é isso que Deus quer que eu faça, eu vou fazer. Eu não vou tentar racionalizar, eu não vou tentar justificar, porque se eu sei que algo é da vontade de Deus, e eu simplesmente me omito, eu estou desobedecendo a Deus. Quando nós já partimos dessa decisão clara, definida, de dizer, Senhor, agrada-me fazer a Tua vontade. Eu quero Te obedecer. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero olhar para situações e circunstâncias, e saber que quando chega o momento de fazer algo que é da Tua vontade, isso já está definido, eu vou obedecer o Senhor. Porque obediência é uma forma de nós demonstrarmos o quanto nós amamos a Deus. Em segundo lugar, peça sabedoria a Deus nas suas escolhas, nas suas decisões. Eu creio que às vezes nós nos omitimos, porque nós temos tantas alternativas e tantas possibilidades, ou nós estejamos inseguros em relação àquilo que nós devemos fazer, que você possa orar a Deus para que a sua vontade, ela esteja tomando conta da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos. E isso só é possível quando nós meditamos na Palavra de Deus constantemente, quando nós transformamos a nossa mente pela verdade de Deus. Não é somente um versículo aqui, ou um texto a ler, mas é a transformação da nossa mente que nos permite olharmos para as situações, as circunstâncias com sabedoria, sabendo então que nós vamos fazer as melhores escolhas. Em terceiro lugar, aproveite as oportunidades. Deus nos concede oportunidades excepcionais. Às vezes nós não estamos atentos, que Deus, por exemplo, coloca perto de nós uma pessoa e Deus quer que nós compartilhemos a sua Palavra com ela. Ou alguém que nos faz alguma pergunta e é uma grande oportunidade de a gente poder ajudar. Às vezes nós pensamos, ah, não quero incomodar, o que as pessoas vão pensar. O fato é que se o seu coração é movido pelo amor de Deus, e o seu desejo realmente é fazer diferença na vida das pessoas, então esteja atento em relação às oportunidades. Não desperdice as oportunidades. Às vezes uma palavra, às vezes uma conversa, pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes você está vendo alguém que está passando por um momento de necessidade, algum aspecto, e você fica perguntando, será que eu vou ajudar ou não? Coloque isso diante de Deus, porque pode ser que Deus mesmo separou aquele momento, aquela pessoa, para que você possa ser um instrumento nas suas mãos para poder ajudá-la. Não se omita em relação àquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Finalmente, confie no Senhor, porque às vezes nós pensamos, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, faça aquilo que você precisa fazer. Não se omita, e Deus vai cuidar das consequências dos resultados. O que eu posso dizer para você é que, de forma geral, a gente não vai se arrepender, pelo contrário, a gente vai agradecer a Deus por ter aproveitado as oportunidades, e ao invés de termos omitido, nós fizemos aquilo que Deus queria que fosse feito. Vidas são abençoadas, o nome de Deus é glorificado, e nós temos essa alegria de saber que nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que vidas sejam alcançadas e abençoadas. Por isso, eu queria dizer para você, não se justifique, não tente encontrar desculpas, não racionalize a sua omissão, pelo contrário, que você possa dizer, Senhor, agrada-me fazer a Tua vontade. Não permitas que eu perca as oportunidades que o Senhor colocou diante de mim. não permitas que eu seja omisso, porque omissão é uma péssima escolha, que nós possamos ser ativos no nosso amor ao Senhor, no nosso amor às pessoas, e no nosso desejo de que vidas possam ser tocadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Portanto, que você possa obedecer a Deus, glorificar o nome dEle através de uma obediência sincera, de uma decisão clara e definida, e assim, muitas vidas vão ser abençoadas e vão agradecer a Deus por sua vida.